O Neto Berola O Neto Berola Fica na sua aí Fica na sua aí O jogadorzinho De quinta categoria Fica na sua aí Fica na sua aí Aqui ó Seu boss Você é um péssimo jogador Seu boss Seu boss Boss De quinta categoria Tá brincando comigo né Berola Não joga nada Você tá brincando comigo né Fica na sua aí Não aguenta jogar noventa minutos Bichado Não tô de ouvido Bichado Não tô de ouvido Tem que dar cê de novo rapaz Não joga nada Sai do Atlético Não joga nada Cê tem que comer grama Menos aí E menos mesmo Seu boss Cocô Seu boss Cocô Bossa Você é um péssimo jogador Seu boss Cocô Seu boss Cocô Bossa Cocô De quinta categoria Tá brincando comigo né Tá brincando comigo né Tchau 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 Tchau